Durante a pandemia, a gente começou a... Ela sempre gostou de escrever, e eu sempre gostei de compor sozinho. Você vê como o amor expande, né? Mas aí, isso é doido também, porque eu fui percebendo que estava muito relacionado à minha dificuldade de manifestar a minha... A minha... O meu interno. Eu tinha vergonha de expor. De expor, isso. De expor o meu processo, de expor as minhas falhas, de expor aquela coisa da síndrome do impostor, né? Eu que não vou me expor. Se ninguém está vendo, deixa. Ninguém está vendo porque que eu vou mostrar. E eu acho que eu estava muito apegado ainda a essa sensação do processo ser... Isso... Parênteses do parênteses, né? Isso... Essa convivência com ela me ajudou muito... Muito nisso, né? A me libertar do processo criativo como se fosse meu. Pra mim... A partir do momento que eu comecei a me libertar desse fardo de achar que aqui... Deixa eu fazer aqui escondidinho pra ver o que vai estar. Apresenta. Isso me... Isso indica o meu senso de valor de mim mesmo pras outras pessoas, né? Quando eu me libertei disso, eu comecei a me conectar realmente, assim, com a beleza do criar e de sentir que essa força está muito além de todo mundo, né? Assim, a gente... Criador e criatura, né? É. A criação se expandiu além da criatura, né? E esse encontro com ela me permitiu um encontro com essa criação de uma forma muito libertária, assim. Então, ela começou a chegar pertinho, ver o que eu estava fazendo. Vendo aquela coisa. O que você estava fazendo aí? E você assim, né? No início. Sai daqui. Não, não, tipo assim. Não, estou aqui. É. E a gente foi... No início foi... Foi... Era meio cotovelada pra cá, o xispa pra lá. Desencontro de processo egóico mesmo, essa coisa da gente se validar na ideia. Era assim, ah, não gostei dessa ideia, o outro ficar chateado. Então, tinha essa... Esse lapidar ali. Depois que ambos entendemos que aquilo ali era um processo... Era além, né? Além da gente, se tornou uma gostosura. Era o nosso passatempo durante a pandemia. A gente combinava, assim, depois do almoço... Vamos separar. A gente tem um cafezinho com... Vamos fazer uma música. E era todo dia. A gente fazia... A gente passou um bom período fazendo uma música por dia, assim. É mesmo? Foi nessa produção? Nessa produção. Vários... Várias faíscas de ideia. E ela trazia textos que ela tinha escrito. Eu trazia rascunhos de violão que eu tinha. A gente falava sobre alguma coisa. Ah, vamos escrever isso aqui, dá um bom tema. Tem uma música que eu lancei agora recentemente, que foi em parceria com a Ludmilla. Chama Zangadinha. Zangadinha. Essa música foi uma... Brotou num desses cafezinhos pós-almoço, que em algum motivo, um ou outro, eu não lembro como é que foi exatamente, mas alguém estava meio emburrado, meio de cara fechada, por qualquer besteira. E a gente percebeu assim, ah, isso dá um bom assunto, né, pra uma música, essa coisa da gente querer... A gente perceber que o outro tá com alguma coisinha, a gente perguntar e o outro não assumir. Não querer dizer. Mas da gente possibilitar, cada um ter a ferramenta pra saber quebrar essa armadura. Essa resistência, né? Porque é tão importante a gente ser uma plataforma pra que o outro se expresse dentro da dificuldade de sentir, né? Às vezes é difícil sentir sozinho, né? E aí, a gente... Ah, vamos fazer isso como um tema, então, virou, é... Deixa disso, vem, diz o que você tem, para de tentar disfarçar, te conheço bem, você sabe, meu bem, essa cara não me engana. Quando você fecha a cara, diz que não foi nada, fica mal-humorada, pode saber. Aí tem. Aí tem. Que é isso mesmo, né? A gente pergunta, por que você tem nada? É verdade. Nada. Todo mundo fala isso, e é tudo, né? Esse nada é tudo. Sim. Mas ninguém fala. Sim. Legal isso. Que é amor maduro. Engraçado. Amém. Amém. Tá vivendo um amor maduro. Sim. E tem uma coisa de amizade, né? Fundamental. É. Fundamental. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu nunca vou ter nada com amigo. Eu falei, vai ter o quê? Com inimigo? Eu não consigo entender isso. Sim. Eu acho que amizade é a base de qualquer... Também acho. ...relação duradoura. Também acho. E também coisas parecidas. Que, assim, valores... Sim, sim, sim. É, ideias, percepções de mundo. Porque as pessoas falam, ah, não, os opostos se atraem. Se atraem para uma trepada. Uma, duas, três. Vai até a página dois, né? Exatamente. Mas não escreve o livro. Sim. Mas eu finalizo o prefácio. Sim. Não sai dali. Então, eu acho que tem muito mais semelhança. E a melhor coisa é depois da trepada ter uma boa conversa, não é? Nossa. É melhor que você fala, né? Ou, às vezes, o melhor silêncio. É. Não é? Mas você só faz um silêncio confortável com quem você ama. É. Porque não precisa ser dito. Sim. Tá quase assim, as palavras estão passando por cima, um ou outro vai, ah, peguei uma palavra agora. Sim. E a pessoa fala, eu tava pensando nessa palavra agora, sabe? Sim. Isso é o auge da intimidade. Sim. Isso é a intimidade.